milhos ingleses também foram encontrados pelas águias porém os homens do avental de Nárnia do Norte e de Nárnia do Leste se ajuntaram ao homem de ferro e dizem que vão ajudá-lo em tudo o que ele quer fazer a grande casa de Nárnia Central do Norte vai virar uma árvore internacional avisa o macaco branco para julgar ratos que promovem dentaduras por todos os lugares e querem os de Nárnia lá também o júnior corno já tem folhas secas prontas e dizem que macacos vão receber muitos milhos para autorizá-lo a vazar secretária desgraçada em desespero suas reuniões tem dado com os burros na água novos escravos vão chegar para ajudá-la ganhando muitos milhos porém tem muitos escravos dela que já estão há dois meses sem receber os seus milhos e querem por a boca no trombone os utensílios que a desgraçada e o gambá compraram para sua casa nova algum tempo atrás foram subavaliados eles custaram mais que o dobro do que foi falado e tudo foi pago em milhos vivos a rede lixo quer mais milho para novas propagandas vai usar estrelas para defender os gambás muitos escravos vão ser chutados eles serviam exclusivamente ao gambá um grande time e eles agindo dessa maneira vão bater mais um prego no caixão pois muitos vão querer dar com sua língua nos dentes os protetores virão para oferecer laudos para livrar o júnior corno mas a nora já descobriu que está sendo traída de novo e vai pôr a boca no trombone samaritano um corvinho desapareceu filhote de um corvo na terra do maracujá foi vista foi vítima de uma armadilha está sumido há três dias e pode ter olhado o galho nos olhos todos o estão procurando já começaram as retaliações e o que muitos achavam impossível aconteceu os ratos estão retalhando nos corvinhos isso pode ser um estopim para algo muito maior e pior torcemos para que ele seja encontrado o ratola já está achando um substituto pois já sabe que vai para a terra dos pés juntos querem com isso pacificar a ratolândia mas ainda os corvos querem distribuir muitos kits que deverão ser entregues muito em breve corvo oculto quero deixar claro o corvo oculto está fazendo uma declaração quero deixar claro uma coisa bem importante depois que começamos a grasnar e psicografar para o fantasma e ter nossas histórias contadas pela coruja muitas armadilhas contra os corvos já foram desfeitas isso para nós é uma bandeira e queremos acreditar que continuaremos hasteados pois a coruja e o fantasma com suas cartas tem salvo muitos corvos e queremos deixar isso aqui registrado baldes podem ser apontados e descobertos porém não sabemos de quem alguém quer fugir de Narnia e os caídos já coçam as asas para proteger alguém mas nós estamos de olho e atentos águas sujas foram descobertas pelos corvos caídos sim, eles descobriram a roda e eles descobriram que estão sendo enganados e usados como moeda e troca e que os ratos iriam ficar com toda a água suja descoberta e eles com os bicos vazios ratos ricos corvos caídos fazendo curso prometem vingar-se prometem vingar-se o viking quer outro protetor e agora quer um protetor internarnias pois está disposto a receber as águias disse que vai receber as águias de braços abertos e contar tudo sobre a festa e principalmente sobre as caixas e os vermes que usou de quem comprou os vermes quem forneceu os vermes e isso é uma bomba atômica que virá o macaco negro deu as costas para os corvos caídos recebemos um vento que eles estão abandonados a própria sorte e quem agora querem agora dar o troco mesmo que isso custe suas asas e estão dispostos a pagar o preço três grandes farejadores internarnianos entraram em contato com o corval e na minha opinião são das águias eles já tem folhas secas prontas e simplesmente vão começar a distribuir elas e querem tudo pronto até julho ou ameaçaram o corval dizendo que ou eles cooperam ou as listas da intercorvos vão ser divulgadas o que pode levar corvos de altíssima estirpe à exposição quebrando a entidade e expondo ela por todos os reinos caso isso venha a acontecer o corval vai rachar de vez e isso pode ser um desastre obrigando os pássaros a montar sobre os corvos o que eles esperam para fazer há muitos anos folhas secas novas estão há pelo menos um mês no galho do macaco negro não sabemos se os caídos não querem levar pois elas não costumam ficar lá tanto tempo assim podem ser folhas congeladas e se forem descongeladas certamente virão muitos cursos por aí o jantar do gambá sapo macaco na verdade foi para deixar todo mundo ciente das bombas que virão olharam olho no olho e o gambá disse tudo o que ele quer que eles façam e principalmente todas as ações que o homem de ferro está planejando contra eles nessa quarta-feira foram divulgadas aí ações isso aqui está errado Thiago você comprou errado isso não é isso não é isso eu vou ter que abrir aqui espera um pouquinho que eu preciso ver aqui outra coisa não é isso não é isso o renegado hoje estamos na semana em que os ninhos se jubilarão pelo transcurso do aniversário do dia dos pássaros e parece pelo que está sendo observado que os pássaros estarão perfilados em toda a Nárnia nessa sexta-feira para deixar uma clara e ampla mensagem de repúdio ao alto ninho todos em uma só vibração em um sobrado mostrando uma vibração jamais vista demonstrando total união com os pássaros líderes da passarada a revoada interna inicia-se em uma prontidão velada e não há nada que possa ser feito ao contrário logicamente que desgarrados estão entre os pássaros leais mas é nesse momento que aparecerão e haverá conversas e correção de caminhos como diz o profeta chegará um dia em que ao acordar tudo estará no seu devido lugar basta crer no que os pássaros do norte estão nitidamente inclinados a apoiar os velhinhos serão tomados de emoção ao ver que suas vidas de pássaros não foram em vão e seus legados serão perpetuados esse é talvez o dia do sinal mais contundente para os nanianos que vão entender que todos aqueles que andaram dentro do que é certo fizeram sim o melhor caminho nenhuma folha seca desce ao chão sem a permissão do pai véio que está no céu beleza obrigado nos abençoe vocês fiquem com Deus desculpa hoje está meio conturbado aqui as coisas mas amanhã vai ser melhor se Deus quiser tá bom beijo para todo mundo de tarde a gente está lá em Tijucas quem quiser participar do culto e se você quiser você participa aqui conosco a gente vai estar orando pelos enfermos hoje não sei que está doente que está precisando aí tá bom se você precisar fica aí hoje de noite a partir das 20 horas a gente vai estar fazendo oração vamos ajudar todo mundo beijo Deus abençoe vocês obrigado tchau